De Governador Valadares para o Vale do Aço, o assunto é sobre a ordem de serviço para melhorias no aeroporto regional que fica em Santana do Paraíso. O avião com a comitiva do governo federal pousou no aeroporto regional do Vale do Aço no início da tarde dessa quinta-feira após cumprir a agenda em Governador Valadares. O grupo visitou em seguida o Sabão, além de áreas de embarque e desembarque ao lado de autoridades locais. A visita do ministro de Portos e Aeroportos marca um importante momento para o transporte aéreo regional. Foram anunciados investimentos da ordem de 90 milhões de reais para obras de melhorias e infraestrutura do aeroporto localizado no município de Santana do Paraíso. Vai requalificar um terminal de mais de 6 mil metros quadrados, novos banheiros, novas esteiras, novas instalações, ampliação da pista, melhoria da iluminação noturna. Esses investimentos vão ampliar muito a capacidade de receber passageiros. O presidente da Infraero também marcou presença e disse que a construção dos hangares fará parte da primeira etapa das obras de melhorias do aeroporto do Vale do Aço. A primeira etapa agora, você tem o edital, foi lançado agora também, que o ministro lançou o último, para a licitação de 12 hangares. Esses hangares serão construídos para quem fizer o melhor lance vai poder fazer o seu hangar modular. Não me engano, são 8 hangares de 500 metros e 4 de 1.200, são maiores, para aeronaves maiores. E isso é a primeira etapa. Também está previsto na segunda etapa o terminal de cargas e a construção de mais 10 hangares. Mas são coisas que a gente depende aí de ainda fazer o licenciamento ambiental e algumas alterações aqui de posição de pista, enfim, para que não fira a regulamentação atual. Outro investimento importante para o aeroporto regional do Vale do Aço é o viaduto, que dará uma melhor acessibilidade e segurança aos passageiros. Além desse local, onde será construída a rotatória, que contribuirá para uma melhor organização do trânsito. O prefeito de Santana do Paraíso conta que está prevista a operação de novas companhias aéreas após as obras de melhorias no aeroporto. O aeroporto, ele naturalmente é um indutor de desenvolvimento. Ele gera emprego, gera renda, desenvolve a região. E nós temos aqui um grande gargalo na região do Vale do Aço, que chama-se mobilidade urbana. Porque ou a gente sai pela 381, que é a Rodovia da Morte, que é uma outra bandeira nossa, ou pelo aeroporto, nós temos poucos assentos disponíveis e uma passagem aérea muito cara. Nós temos uma demanda reprimida em torno de 10 vezes da população atendida de hoje. E com essa reforma anunciada pelo ministro aqui, atendendo a designação do presidente, nosso aeroporto vai crescer em área 7 vezes. Ele vai ter capacidade para atender quase 10 vezes mais pessoas do que ele atende atualmente. Ele vai conseguir operar com 4 aeronaves de grande porte simultaneamente, vai ser reequipado, vai ser estruturado. E isso, obviamente, vai aumentar a oferta de assentos e vai reduzir o preço da passagem, que é uma bandeira nossa aqui da região. Democratizar o acesso ao transporte aéreo para que ele se torne acessível a todos os brasileiros.